oi pessoal que assiste meu canal tudo bem tudo legal hoje minha mãe vai dizer sim pra tudo só que de rosa e eu acho que vai ser muito legal tudo que for rosa tudo que for rosa que eu querer né que eu gostar ela vai dizer sim sim pra tudo tem uma loja aqui mas eu acho que não vai ficar coisinha de comer eu quero ir num lugar que tem muita coisa muita coisa rosa que fica mais fácil pra mim ali tem bastante coisa rosa acho que vai comprar essas coisas do dia das mães porque tem muita coisa rosa do dia das mães ali aquele carrinho rosa o teu já tá lá abandonado o carrinho rosa então vamos subir acho que ela vai escolher mais coisas comestível viu gente que ela é muito esperta é muito comilão então vamos subir chegar no mercado a gente vai mostrar pra vocês tudo aquilo que ela vai escolher aí chega no mercado o que a gente vai fazer aqui em um monte de em alguns lugares mesmo né a gente vai entrar em vamos sair no meio da rua o carro buzinando gente pra nós sair do meio da pista nós estamos aqui na pista e nós vamos entrar em alguns lugares que eu quiser e eu tô querendo que a gente eu acho muita coisa rosa ninguém tá se ouvindo ah ah vamos entrar ali eu quero que a gente... eu vou entrar eu vou olhar as sandália ali pirou o cabeção olha o titandera olha o titandera olha o titandera assim, olha nas sandália então daqui a pouco a gente volta sim vamos ficar rosa gente ela pirou o cabeçalho ela viu um negócio rosa aqui na loja a gente já teve que parar pra olhar esse daqui é mais bonito só que tem rosa porque eu tenho um desse jeito só que eu fiquei procurando muito o personagem e eu não achava só que eu gostei tanto desse jeito tem rosa e tem... é esse não é totalmente rosa né é tem verde água verde água com rosa porque o potinho é... tem esse rosa da corujinha aí atrás é só que eu não gostei muito amarelo com rosa amarelo com rosa mas é bonito mas não é o potinho então não vale acho que era só escolher coisas pra cor mesmo olha a amarela rosa é mas é grande tem menor? não tudo no tamanho que rosa o potinho vai ser com o potinho só o potinho ela já faz o potinho ela boa não é uma bolsa que bolsa chique gente toda glitterosa olha o tom de coisa sosa ah gente brinquete é um monte mas tem muita boneca, gente eu não amo muito de boneca ela enjoou de boneca gente eu gosto eu queria essa bolsa mas como eu não estou estudando A bolsa está muito linda, mas suas aulas não são presenciais. É, porque talvez eu tenha aula normal, só que na social, na presencial, eu não uso a bolsa, né? E bolsa para sair assim a gente já tem. É. Então vamos lá, numa mercada, porque ela fica parando. Sim, gente, eu quero entrar em todo lugar que eu vejo uma coisinha rosa, mas vamos lá. Aqui, ó, o kit rosa de bolsa. O kit rosa de bolsa. O kit rosa de bolsa já tem uma bolsa mais bonita do que essa ainda, então... Bora lá. Agora a gente volta. Pegamos o mercado, vamos enganizar as mãos. Pelou para fora, mas tudo bem. Vou enganizar as minhas. Dá pausa aqui, vou enganizar as minhas. Segura para mim, porque tem que enganizar as minhas mãos. Tá, também, Rafa. Tem que enganizar as minhas mãos ali, eu tô só olhando. O quê? Mas os engenheiros agora estão dentro do mercado. Eu tô, mas é direto para a parte de Deus. A parte que é a mais gosta, a gente tem rosa, tem algumas coisas. Olha, meu coração, gente, toda, não tem nenhuma com a carta rosa. É, acho que eu não fiz marrom, hein? É a embalagem, não? Não, não, aqui, ó. Não, aqui, ó. Eu falo casca, tá aí? Ai, rosa. É. Rosa, tem bastante coisa rosa também. Ah, isso aqui não tem casca, só vou poder comer o recheio. É bom? É, mas é enjulante, gente. Enjulante. Já sei. A parte de... A gente também não tá fazendo nem nada. É, a gente tá ganhando pra fazer propaganda de nada, né, mãe? Deixa eu ver. Mas, ah, não, é só por dentro. Só o recheio. Só que você vai poder comer o recheio. Vambora, ó. Virou o cabeção agora, né? Flá, flá, flá. Flá, flá, flá. Eu amo, Flá, gente. Muito bom. E dentro é rosa, né? Então pode. Tá permitido. E o iogurte também, ó. Dentro é rosa. É. E o iogurte não, o Danone, também. Só que eu não gosto muito de iogurte de coisa. Eu só gosto de frutas, sabe? Então vamos comprar, vamos pegar outra coisa. Você pode levar esse? Podemos. Esse é o dia do fim, né? Sim. Você gostou desse daí? É. Nós podemos levar esse? Pode. Você só vai levar uma coisa. Ah, tem brinquedo. Melhor ainda. Eu não quero brinquedo, não. Porque eu também não quero. Você só vai levar uma coisa. Melhor ainda. Não tem coisa que louca. Tá a brudinha dele. Ah, essa boneca é quase toda roda. Não tem coisa que louca. Não tem coisa que louca. Não tem coisa que louca. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Aqui chega a partilha mais ama. Filme de morango. Gente. Eu vou levar. Calma aí. Deixa eu ver se eu ver se eu ver se eu ver. Ah, não. Mas é vermelho. Esse não vale. A embalagem é rosa, mas dentro é vermelho. Não. Mentira. E esse, ó. Ela vai comer. A gengiva é rosa. Não. Eu não vou comer gengiva. Tô brincando, né, gente? Vamos ver. Esse daqui. Será que só dá pra comer? Tem março e melão. Gente, eu já sei o que eu vou levar, né? E eu acho que tá na cara. Esse. Porque não tem de outro que é rosa, né? Tem outros que é rosa, só que não dá pra comer. Só todo, né? Então, vou levar esse. O que é isso? Grudou. Bora. Gente, voltei aqui pra parte de biscoitos. Fala lá. Não tá ouvindo nada. De biscoitos. Gente, não tem ninguém aqui nessa parte, não. Não pode tirar a máscara. Não tem ninguém soltar a noz aqui. Então, nós. É melhor você colocar. Eu percebi. É melhor você colocar a máscara, porque volta e meia passa alguém. E tem gente que não tá usando também a máscara. Então, pra garantir, né? Melhor colocar. Gente, eu percebi que de um anjo, aqui é meio rosinha. Esse daqui não. Você vai poder comer o recheio. O recheio é rosa. Gente, aqui tem um que é meio rosinha. Aí eu lembrei. Eu vim direto pra aqui. Porque eu não tô achando. Eu tô com o veneno. Eu tô achando. Nossa, ela tá gravando? Tá gravando. É porque tá meio escuro. Tô sentando clarear o vídeo. Gente, esse daqui é bem grudoso, hein? Esse daqui é meio rosinha. Tá. Né? Eu acho que vale. Esse também que é o recheio rosa. É, só que é só o recheio. Por quê? A gente achou que ia achar muita coisa rosa aqui, gente. Mas eu me surpreendi. Porque não tem quase nada. Assim, a embalagem é rosa, né? Mas dentro tem que ser rosa também. Senão não vale. Muito doce. Doce. Eu não fui pra parte de doce. Tá de fim. Vamos pra parte de doce. Ah, e aqui é parte de quê? De sal. Aqui tudo é doce. Não, mas eu quero biscoito, né? É bolacha. Tu queres participar? Gente, você acha que é com biscoito ou bolacha? Acho que é bolacha. Bolacha é um. Acho que biscoito é outro. Eu não sei, mas... Então, vamos lá. Não, tá frio. Não dá pra sol e sorvete. Não dá pra sol e sorvete. Não dá pra sol. Vou levar esse. Já que é sim pra tudo, tem que ser sim. Hã? Sim. É, não pode dizer não. Não tem outra alternativa. Eu só posso dizer sim. Uma gelatina de morango. Ah, mas eu comprei aqui a ver. Lá ainda tem. Cereja. Ainda tem. É rosa. E eu comprei de cereja. É rosa. É, ela tem gelatina, realmente. Não é rosa. Perdeu. Quém, quém, quém. Quase linha rosa. Eu só clarei o vídeo demais, né? Eu acho que... O que mais? Tem aqui? A parte de doce, porque aqui só não tem nada. Gente, ó. Minha mãe tá me ajudando a segurar. Tem esse de presunto, só que é amarelinho. Então não vai dar. Então eu vou pra parte de doce. Bora, mãe? Gente, eu tô... Vamos lá. Caiu. Ninguém viu. Ela tem um monte de slime rosa lá, gente. Mas ela não aguenta ver slime. É a moeba. É rosa. É vermelha. É vermelha. Olha a rosa. Só que... É, gente. Eu faço todo dia um slime. Inclusive, eu queria fazer hoje. Eu tenho rosa. Ela já tem slime rosa. Então, gente, foi isso. O vídeo de hoje eu vou tirar a máscara. Agora que ninguém tem. Não tem ninguém, gente. E, gente, eu pensei que a gente ia achar muita coisa rosa. Eu me surpreendi. Aí eu vim aqui... Coisa de comida, né? Porque ela queria coisa de comida. Infelizmente, a gente não encontrou muita coisa de comida. Gente, eu peguei só isso. Porque, meu Deus do céu, não tem praticamente nada. Assim, a maioria das coisas, a embalagem é rosa. Mas dentro não é. Então, não vale. Não passa no teste. Porque eu falei pra ela que eu ia dar tudo rosa. Que fosse rosa. Tudo que ela quisesse rosa. Eu não queria algumas coisas. Mas tinha que ser rosa dentro, né? A comida e não a embalagem. Meu Deus do céu. Não tinha praticamente nada rosa. Então, aí eu vim aqui. Minha mãe tava ali atrás de mim, né? Aí eu vim. Rosa. Só que aí eu pensei. É pequeno. Mas aí, mas é rosa. Aí eu pensei. Rosa. Aí quando eu olho pro meu pé. Verde. É. Olha que troque linda, gente. Gente, só que é minúscula, gente. Só que é pequena. Tudo pequenininha. Essa de homem também tá linda. Olha, gente. Tudo pequenininha. Sim, mas então vamos concluir o visto. Não vai ficar muito grande, né? Gente, eu queria o chá do Crocs. Só que eu não achei. E eu vi verde, gente. Eu vi aqui. Só que é pequeno. E é rosa. Mas eu já tenho a minha mãe. Então, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da janela, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho da janela. Fica certo. Pra você não perder nenhum vídeo novo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.